Canal Mundo Sertanejo apresenta Sou, sou desse jeito e não mudo Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipinha Obrigada Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito regado Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipinha Valeu, gente! Valeu! Eu dou motivo pra me chamar de caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Eu não me zanco, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lições e faculdade Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando o meu sertão do interior Foi importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta parelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conheces como um profissional Lá onde eu moro O senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domingo aquele incêndo alastrado Que sempre o raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato baerado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata-budos e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que as pessoas me admiram E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Por causa de você viola Quem diz que me adora, quer me abandonar Com ciúme vive a me dizer Pra eu escolher com quem vou ficar Gosto dela e vou sofrer muito Mas este absurdo jamais eu aceito E prefiro chorar um adeus de quem me conheceu Com a viola no peito Viola eu me lembro ainda Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração que ela quer lhe roubar Mas se ela for mesmo embora É com você, viola, que eu vou ficar Viola, estou muito triste Mas a dor que existe você me consola Em seu braço eu faço queixo-me do amor Que os ciúmes quer levar embora E prevejo a qualquer momento Esse amor Se o ciumento nos deixar pra sempre Mas que Deus lá no peito Mas que Deus lá no céu lhe acompanhe Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco, clarinho, rasgado, bajão Era o trem noturno que vinha apontando E logo parando na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora O mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela e a mala amarela Do velho, batei Do trem, deu partida Sou que eu busquei a mente E ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante de minha casinha E a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu do trem, na corrida Corri as batidas do velho churrão Um certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranação Me disse também, num jeito cortês É a primeira vez que deixe o sertão Ele disse seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa lutei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma dos pais Já dissei Me sentou bonita, abracei ele e ela E a mala amarela, meu filho, eu não vi Meu pai, acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu venci Que pena, que pena, era a minha lembrança Eu trouxe herança no seu amor Mas deixa pra lá, eu vou esquecer A herança é você e você já voltou É barulho Obrigado Zé Henrique Obrigado Zé, obrigado Gabriel Poxa vida Valeu Eduardo Rafael, obrigado pelo convite Uma honra estar aqui com vocês Parabéns pela iniciativa de fazer um DVD maravilhoso desse aqui, ok? Prazer é todo nosso desse público maravilhoso aqui Zé Obrigado Valeu galera, beijo pra vocês Valeu Gabrielzinho Valeu de palma gente Obrigado, sucesso viu Valeu gente Beijo pra vocês Valeu Pode fazer barulho No amor, há momentos que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de ir abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Teu beijo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela assim nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Vamos assim galera Quem sabe canta vai Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Quero ouvir Respeita Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Mais uma vez Mesquita Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Vai me ver Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Obrigado, gente Obrigado, gente O outro amor não tem espaço Nele só cabe você Em nenhuma outra vejo O desejo dos teus beijos Que completa meu prazer Feito o orvalho e o capim O beijaflor e o jasmin Eu não vivo sem você Só de imaginar eu choro Se eu perder quem eu adoro É assim que vou viver Feito a terra sem a chuva E o vinho sem a uva Violeiro sem viola A mulata sem o bamba Rio de Janeiro sem samba E o craque sem a bola Feito o peixe sem o rio O marinheiro sem navio E o céu sem as estrelas Sem você não sou capaz Sou tudo isso e muito mais Se um dia eu perdê-la Eu não vivo sem você Sem você não sei viver Feito o orvalho e o capim O beijaflor e o jasmin Eu não vivo sem você Só de imaginar eu choro Se eu perder quem eu adoro É assim que vou viver Feito a terra sem a chuva E o vinho sem a uva Violeiro sem viola A mulata sem o bamba Rio de Janeiro sem samba E um craque sem a bola Feito o peixe sem o rio O marinheiro sem navio E o céu sem as estrelas Sem você não sou capaz Sem você não sou capaz Sou tudo isso e muito mais Se um dia eu perdê-la Eu não vivo sem você Sem você não sei viver Eu não vivo sem você Sem você não sei viver Eu não vivo sem você Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordarás Aqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaços de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante Recordarás Daqueles doces momentos Terá saudade e muita solidão Pedaços de minha vida Pedaços de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirá Quanto cantar essa música Quanto cantar essa música No ciclo chascada, hein? Meu Deus do céu Simbora, gente! Um aplaudinho pra cima, senhora! Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vai mais e ganhei Vivo a implorar Mas você não quer O meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Em te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Me vai implorar Mas você não quer Do meu coração Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Ei de te esquecer Ei de te esquecer Eu sou infeliz Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Mas espera um dia Mas espera um dia Chega minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem os meus carinhos Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Vocês querem ouvir Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Quem gostou faz barulho Obrigado Obrigado, gente Meu Deus do céu Você sempre fez Os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias E a minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Quero ver assim Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Já é tarde Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi E você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo Viva! Quem sabe canta, vá! Que ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abraça Se o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai! Agora já te ouvir Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Nesse amor Essa é de machucar o coração Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa E eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E vamos a ser E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O teu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro E shampoo Solta a voz Quero ouvir Esse amor Faz tudo Vai ter um aberto Que bonito Você me deixa atiçado E vai te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro E shampoo E shampoo Meu Deus do céu Essa próxima música que a gente vai fazer aqui É de composição de nossa irmã Bruna Mesquita Torquato Ela fez a música E eu com o Eduardo fizemos o arranjo dela E ficou um pagodão bonito pra caramba Que chama O Que É Que Tem Eu acho que Deus Faz as coisas Perfeita Não tem Não tem jeito mesmo Fez dois violeiros E as modas chegam através da nossa irmã também Os três irmãos Tá completo, né Bruno? Fechou tudo Vamos nela O que é que tem, o que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar O que é que tem, misturar? Acha difícil de entender É de mulher Só reclama de mim Mas não larga do meu pé O que é que tem Amar assim Você bem longe Eu pensei bem Eu pensei bem E respondi Falou por que se a mulherada Cole em mim Oxe, o que é que tem O que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? O que é que tem, o que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? Acha difícil de entender É de mulher Só reclama de mim Mas não larga do meu pé O que é que tem Amar assim Você bem longe Ela é perto de mim Oxe, o que é que tem? O que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? O que é que tem? O que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? Um dia desse Seu barco asas Ela me diz A valor do que tem em casa Eu pensei bem E respondi Falou por que se a mulherada Cole em mim Oxe, o que é que tem? O que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? O que é que tem? O que é que há? Se tá todo mundo junto Todo mundo soltando a voz Quero viva Oxe, o que é? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? O que é que tem? O que é que há? Se tá todo mundo junto O que é que tem, misturar? Deixa misturar Por um grilo estreito Entre samambaia De chapéu de palha Eu ia pra mina Enchia o corote Com uma canequinha De água fresquinha Limpa e cristalina Depois me assentava No barranco ao lado E entusiasmado Eu ficava olhando A queda da água Rodando o moinho E no ribeirãozinho Monjolo malhando A tarde eu deixava Eu deixava o monjolo parado E o arroz socado Eu levava pra janta Corria pra venda Comprava em velome Voltava a galope Num cavalo pampa Tomava um traguinho Jantava bastante Achava importante Escrever pros parentes Contando que a roça Estava limpinha E que ninguém tinha Ficado doente Mas minha pobreza Foi contaminando E aos poucos tirando Esta felicidade Embora a roça Fosse um berço sagrado Me vi obrigado A mudar pra cidade Passei a comer Só arroz e pacote Troquei o corote Por filtro esmaltado Em cartas escrevo Pois vivo sozinho Só vejo o moinho Em supermercado Se vejo o mojolo É movido a motores Só em casa de flores Vejo samambaias Mas fico orgulhoso Por ver margaridas Limpando a avenida De chapéu de palha A grande saudade Que tenho guardada Será revelada Se um dia eu voltar Então pedirei Perdão ao presente Para eternamente Na roça Se eu ficar Eu ficar Manda linda demais Que madão chonada De imagem Essa história linda Bom gente Esse próximo convidado aqui Tem um prazer enorme De trazer Essa dupla Que é Ronaldo Filho E Araguaia Vem pra cá Boa noite gente Boa noite Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela Sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono Que não vem Será que me convém Sair assim Cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe E dane em nada Se ontem Eu por lá passei Saudade Me apertou Mas não parei Minhas mãos Rodaram Firmes no volante Meu carro acelerei Eu fiz fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desativo É uma mulher envolvente Amor diferente Mulher de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba E dando em nada Se ontem Eu por lá passei Saudade Me apertou Mas não parei Minhas mãos Brudaram Firmes no volante E o carro acelerei E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás Foi deixando pra trás É que esse meu desativo É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente Olhar de serpente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Paz Valeu galera Valeu Eduardo e Rafael Parabéns Muito mais sucesso Na carreira de vocês Vocês merecem Vocês são dois merecedores Que estão levando com muito mérito A música sertaneja Pra toda essa galera maravilhosa Valeu mesmo Amém Ronaldo Filho Araguaia Obrigado Fique com Deus E quando precisar Venha canto com a gente Porque a gente tem frescura não E se depender da gente Música sertaneja de raiz Nunca vai morrer Se Deus quiser Demorou então Amém Valeu galera Falou tudo Um abração pra todo mundo aí Obrigado Valeu Araguaia Um abração Valeu Ronaldo Obrigado Araguaia Obrigado A minha memória A minha memória Repisa você Calma uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga Com o solto do ar Se volta ao passar E de vírus guardado E de vírus guardados um tanto inseguro Vou saber de verdade Que neste presente Você não está Apago as luzes E deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto Que não atrás se volta A bater nessa porta Que nunca fechou pra você Vem Vem Nem que seja em sonho Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor É viver esse amor Vem Nem que seja em sonho Vem Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estarás comigo Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Entre os sonhos O sonho mais lindo É viver esse amor Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior É pior Duvidar Duvidar E perder Diz Que está na hora Desse jogo Se acaba Se é pra ficar Assim Prefiro Prefiro Terminar Mesmo te amando Posso te dizer Adeus 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 Que está na hora Que está na hora Todo mundo batendo palma assim Tchá 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 Para que começar Tudo aquilo de novo Não ver que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar E vem No caminho da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor te peço Não me procura É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na lua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Quebra tudo Toda vida que é cheio Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Sempre um pedacinho Nós dois já sofremos Nós dois já sofremos Por este mundo Como ninguém E se me encontrar E se me encontrar Um dia na lua Trago na lembrança Quando era criança Morava na roça Gostava da troça Do mundo Lutava na casa De tábua Quando o sol saia Em evenado Eu subia Para as vacas A lenteira Tocar na mangueira Fui moleque Sapeca Levado da breca Gostava da viola E ainda ia Para a escola Eu ia Todo dia Numa égua Tornilha Com 15 anos de idade Mudei pra cidade Saí da escola Era rapazola Deixei de estudar Fui caixeroar Trinta mil vezes Turmins Pra servir os freguês Vendendo cachaça Adorando a rua Pra mim só Pra mim só foi boa Minha patroa Vivia no lar Com meu ordenado Trabalhei sete Mês Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro Pra prender ofício Mas foi um suplício Sol quente Danado E forçando o telhado As cadeiras doía E eu me arrependia Mas não tinha jeito Até me ter os peito No duro Enfrentei Não me acostumei Sou povo retado Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que eu me desmaio Tive grande impulso Com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer moda boa Quando o povo enjoa Fazer modas dobradas E selecionada Pra festa que for Não passa calor Evitar de beber Pra voz não perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Nesse meu céu de anil Divertindo o Brasil Meu bem, eu queria Que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Simbó! Quem sabe canta! Vestido de seda O seu manequim Também me deixou Aí no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto lhe usou Eu também não faço De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Teodoro e salva Querida, nós nos enganamos Com o nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado Num gesto apressado Você com alguém se casou E eu pra vingar O amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor Enquanto no rádio Tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que lhe aconteceu Se ele estiver por perto Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu pranto sentido Depois disfarçando Abraça em seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Sim, bora! Sim, nata aí! Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados Pro resto da vida Antes de perder você Eu não fumava Eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sou furo e choro Noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer Amanhã eu bebo de novo Oh, paixão Oh, paixão Quem gostou pode paldir Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus cercos Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só oito feliz Por que não cabe doce no meu quarto E se eu pudesse que sou um bom amante E se eu pudesse que sou um bom amante E se eu pudesse que sou um bom amante Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde O bem querer Coração padece, chora Não esquece, é grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai sofrer O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Com grande amor Mas se viu um olhar Em um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde Com o bem querer Coração Coração padece Chora Não esquece É grande É grande o sofrer O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender O amor vai chorar, vai sofrer O adeus é dito no peito que não tem jeito de defender O adeus é dito no peito que não tem jeito de defender O adeus é dito no peito que não tem jeito de defender O adeus é dito no peito que não tem jeito de defender O povo que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi tomar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Ah, boa, 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 moçada do chapéu grande E porta do cano longo, logo após as montarias Vem viola e quem mandando Ah, boa, 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 louco Llegora ou morena Eu não faço muita escolha Coxa, giripoca, pia, o pau quebra ou cai a folha No preto e tem touro bravo, no louco, pião valente Arquibancada lotada, pra todo lado tem gente A mesa da comissão tem um grande presidente Homem guiado por Deus, presidente do pé quente Morena dos olhos verdes, cabelo preto e comprido Bem maior que o seu cabelo, é o chifre do seu marido Desculpe se eu apelei, mas é que tive essa ideia São versos dos locutores, brincando com a plateia Pra festa nada me estorba, por falta de roupa nova Passei o verbo na veia Segura a percussão e viola, vá! As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente estala Dois baianos brigando de facão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se escava por um buraco na sala Não caio do cavalo, nem do burro e nem do gato Nem do dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu disse que lá não caio Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho Chora a viola Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Leva esse recado meu Oi, caminheiro, leva esse recado meu Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Fumaça de cigarro em caracol Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol Não vou dizer que a sua ausência Que a sua ausência não vai machucar Que não vou poder um pouco Vou te perder Vou te perder E esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim do que ter você aqui Nos braços meus sonhando com alguém Que não sou eu Que não sou eu Que não sou eu Prefiro assim do que ter você aqui Nos braços meus sonhando com alguém Que não sou eu Que não sou eu Amando o que não sou Querendo o outro em meu lugar Todas as mães desse Brasil Ofereçam essa linda canção Principalmente A nossa mãe que está ali em cima Beijo Espere minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho das manhãs Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um túnel de café Deixa um túnel de café em cima do fogão Fogão de lente e uma rede na varanda Arrume tudo Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar E aí, sanfoneiro Show de bola Mãe, eu lembro tanto de você Eu lembro a nossa casa As coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei Hoje eu já sei, ó mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixa um túnel de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espere, minha mãe, estou voltando Show de bola Show de bola Corre, boa, tu aqui de onde eu moro Que as mágoas que eu choro São mal ponteadas Que do capim mascato do meu pai A babá sempre foi sante e purificada Diz que eu domino desde menininho Fraco e migradinho A ração da estrada Vou macicando o mundo iluminando E assim vou levando Dessa vida amarvada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda a moda é o remédio pro meu zizinhão É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda a moda é o mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei me ver Chegar lá em casa pro mano se tinha Aqui no verso, no greveço da vida inteirinha Vai encontrar-me no cateredê Vai encontrar-me no cateredê Epa! Chora, violeiro! Tem um ditado de tu como certo De cavalo esperto no estudo da boiada E que refugue o mundo resfungando Passaraberrando essa vida amarvada Cumpadre meu que envelheceu cantando Diz que culminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio pontiando E assim procurando minha flor de lixo Quem sabe não? É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda a moda é o remédio pro meu zizinhão E toda a moda é o mistério fora desse plano Pra todos aqueles que só falam que eu não sei me ver Chegar lá em casa pro mano se tinha Aqui no verso, no greveço da vida inteirinha Ai de encontrar-me no cateredê Ai de encontrar-me no cateredê Ai de encontrar-me no cateredê Obrigado, chefe, pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Todos os amigos presentes Obrigado de coração por fazer parte da família Eduardo Rafael Muito obrigado mesmo Por ter apreendado mais o DVD Obrigado em toda a banda Valeu, violeta Valeu, Eduardo, obrigado Abraço, fique tudo com Deus E quem gostou faz barulho e solta a mão cloni Calmão e solta a mão E quem gostou faz barulho e solta a mão Me amarei, regards pro meu zizinhão E quem gostou faz barulho e solta a mão Mulher coda a mão Música Música